Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. E se a gente chegar a 70 mil sócios, 5 estrelas, nós seríamos o melhor programa de sócio torcedor do Brasil. E mais rentável. Tem umas métricas lá que eu vou dividir com vocês. Vocês são brabos demais aí. Obrigado aí pela confiança, por apoiar o nosso projeto aí. Agora, Lenny, o Cruzeiro, o Ronaldo já disse mais de uma vez que é o sócio que sustenta hoje essa estrutura do Cruzeiro. Cruzeiro é uma estrutura grande e que está garantindo o salário em dia. Numa entrevista recente, você chegou a dizer que se o Cruzeiro atingir 70 mil sócios, vai ser o programa mais rentável do Brasil entre os clubes top que tem esse programa de sócios. Eu queria saber de você, quantos milhões representa hoje e representaria atingir a meta de 70 milhões? Basicamente seria esse ponto. E qual é o ticket médio hoje do sócio do Cruzeiro? Se é 40 reais ainda, se mudou alguma coisa? A gente continua, vou de trás para frente. O ticket ainda está na casa dos 40, o que é um ticket maravilhoso para um clube de futebol. Eu vou lhe dizer, por conta até das experiências que eu tive, tanto do Bahia quanto do Botafogo, a gente está com um ticket bem alto. Você sabe qual é o maior do Brasil hoje? Eu acho que o Palmeiras. Posso estar errado, mas eu acho que o Palmeiras. É porque o Palmeiras, diferente do nosso, o Palmeiras tem plano já com season ticket. Então que o cara já, o torcedor, a torcedora já paga para ter direito ao jogo. E aí depende do setor do estádio, o ticket sobe muito. Então que pode ser, por exemplo, uma evolução para o ano que vem. Se a gente entender que há um formato... O Cruzeiro tem essa modalidade sócio-antiga, alguns cativos. Isso. Se a gente entender que alguma modalidade cabe ter já o ingresso agregado, a gente vai também por esse caminho. A gente também está, isso está dentro do estudo. Então o ticket hoje permanece muito bom. Como eu falei, reafirmo, se a gente chegar realmente a 70 mil, a gente vira a maior arrecadação hoje de sócio do Brasil. A gente tinha como meta, quando o Ronaldo fez aquela declaração pedindo 50 mil sócios, os 50 mil sócios, a ideia era que isso representasse ali um faturamento de 20 milhões. Mas eu estou falando... Isso é líquido? Não, é faturamento. Então, aí, obviamente, tem as despesas do plano, tem tudo que se paga, mas já ajuda consideravelmente, principalmente a gente com a receita de TV. 70 mil seria o quê? Quase... 70 mil dá quase 30 milhões de reais com arrecadação. Aí, óbvio, tirando essas despesas todas, a gente não fica com isso líquido, porém, isso contribui muito para a gente pagar a folha, praticamente. Só esclarecer para o torcedor que isso é ano, né? É, ano. Então, assim, tem uma importância drástica para o clube viver com fôlego o plano de sócio. Porque, para quem não sabe, a pior coisa do clube de futebol é caixa. E aí, quando eu digo caixa, é porque o fluxo do caixa não é como as pessoas acham. Por exemplo, o clube vendeu um contrato de 20 milhões. Não cai 20 milhões na conta do clube, né? É, tudo escalonado. É, tudo escalonado. Então, às vezes, o contrato de TV, aí tem mês que... São números hipotéticos, mas num mês entrou um milhão e no outro mês entrou 10 milhões. Então, eu tenho um fluxo de caixa num mês e eu tenho outro completamente diferente e outro. Então, esse fluxo é o que cria gargalo sempre para os clubes de futebol. Isso de maneira geral. E com o plano de sócio, como o sócio paga no cartão, você tem já esse valor, vamos dizer assim... Asegurado, né? Provisionado, já está provisionado. Você tem mecanismos hoje, na hora que você precisa... Ah, precisa antecipar um mês que está lá dentro do cartão. Aí eu vou antecipar um mês para poder facilitar. Então, isso ajuda o clube a respirar o tempo todo. Então, por isso, o tamanho da importância do plano de sócio para a gente. Agora, por exemplo, quando o Ronaldo fala que para o ano que vem, Série A estipula chegar a 120 mil, 100 mil, o que se estima? Porque essa receita, a progressão dela, claro que vão subir os planos mais baratos, né? O número de associados mais baratos vai subir muito mais do que o número de associados mais caros. Mas qual que é a projeção para a Série A do número de sócios, pensando em 100 mil, 120 mil? O que você imagina em termos de milhões anuais chegando a um patamar de 100 e 120 mil, por exemplo? A gente não trabalha ainda, honestamente, com... Ah, vamos bater X milhões ano que vem na Série A. Não dá para você projetar assim, né? Para o dia a dia. O que a gente precisa é... Antes de pensar num crescimento absurdo, assim... Quando eu digo absurdo é de... Vamos dobrar o número. Eu preciso ter alternativas que eu mantenha esse sócio dentro da carteira, né? Porque vem a renovação. Exato. Vem renovação. Então, eu tenho que ter uma preocupação muito grande de não ter... Não despencar sócio porque ele não renova. Então, eu tenho que estar, eu diria, de maneira, o pensamento de toda a equipe, a gente tem que estar muito robusto, assim, no atendimento, na entrega, para que aí sim eu consiga ter uma quantidade de sócios que se mantenha no programa e a gente campanha a campanha, a gente cresça organicamente até atingir o número que a gente entenda que vai suportar, vamos dizer assim, economicamente o clube. Então, eu acho que o foco hoje está muito mais em melhorar a experiência do sócio para a gente ir crescendo gradativamente do que simplesmente botar a gente para dentro, botar a gente para dentro e eu perder qualidade no atendimento ao torcedor. Então, eu acho que a preocupação hoje maior é essa. É a gente ter um programa mais redondinho para que a gente tenha o torcedor ali sempre e não perca nas renovações. Realista, levando em conta tudo isso que você já explicou, existe hoje no Brasil um teto aí de 120 mil sócios, o Atlético tem um número total, mas existe um preço, um ticket médio mais barato, mais baixo, outros clubes tem um ticket médio mais alto. Mas você estima que pensando em capacidade do Mineirão, local que o Cruzeiro vai jogar, pensando em prioridades de compra de ingresso, existe um teto para sócio no Brasil, pelo que você estima, ou existem alternativas de criar sócios que não vão ter tantos benefícios como o jogo em si? Não tem teto. O que eu posso dizer é um parâmetro mundial. Existem estudos que comprovam que os clubes convertem até 1% da sua torcida como sócios. E aí eu estou falando desde Barcelona, Real Madrid, clubes que são mundiais. Então veja que, por exemplo, o Benfica por muito tempo teve mais sócios que o Barcelona. Por quê? Porque o plano do Benfica, inclusive eu brinco sempre, é o pai dos planos, os clubes portugueses, eles praticamente inventaram a maneira de se fazer o plano de sócio. E tudo se deriva a partir deles. Mas existem características diferentes de uma torcida para outra, de um lugar para o outro. Então, todas as características socioeconômicas e culturais têm que ser levadas em consideração. Eu vou dar exemplos práticos. O Bahia chegou a ter 45 mil sócios. Os planos de sócios do Bahia, quando a gente atingiu 45 mil sócios, eles eram pautados no jogo. Então, qual é o lado bom disso? Quando ia ter um jogo, sei lá, Bahia e Jiquié, na Campeonato Baiano, eu abria de largada com 25 mil cadeiras preenchidas. Para o time, campo, é excelente. Todo jogo, podia ser o menor jogo que fosse, estava sempre cheio o estádio. Então eu tenho consumo de bar, camarote e tal, tudo apoiando. E isso ajuda o time a performar mais, porque eu tenho mais torcida no estádio. Em compensação, quando veio a pandemia, qual foi o principal problema do clube? O plano está muito apoiado no jogo. Então, caiu já no primeiro mês, pandemia, vamos dizer assim, oficialmente dia 17 de março de 2020. Em abril, o Bahia já tinha saído de 45 mil sócios para 30 mil. Perdeu 15 mil sócios de um mês para o outro. E aí foi perdendo. Então, isso causou um problema grave de caixa para o clube lá. Aí, quando eu vou ao Botafogo, é uma realidade em que 60% da torcida do Botafogo não mora no Rio de Janeiro. Tem torcida espalhada no Brasil todo e tem mais torcida fora do que dentro. Então, o perfil é completamente diferente. É um torcedor, dentro do plano de sócio, eu vou ter mais gente que não vai ao jogo do que gente que vai ao jogo. Então, eu preciso criar alternativas para poder atender esse torcedor que mora longe. E aí, a gente, através de pesquisa, de contato, entendeu que uma alternativa que eles queriam era receber algo do clube para se sentir valorizado. Então, a gente criou kits, que a depender do plano, o kit, o cara tinha um boné, camisa, agenda. Cada plano tinha um kitzinho bacana, super trunfo do clube. A gente fez um monte de alternativa. O plano infantil tinha figurinha, tinha um monte de coisa. Então, a gente conseguia atender uma demanda do torcedor que morava fora. Então, não tem uma receita, sabe? Então, assim, uma receita, quando eu falo receita de bolo, cada um a gente vai ter que identificar de que maneira a gente tem que ir se adaptando para poder fazer entrega. O perfil que talvez seja o equilíbrio de Bahia e Botafogo. É, exatamente. Porque a gente, uma demanda que eu já recebi muito aqui é a do torcedor do interior. O torcedor do interior precisa estar mais perto do cruzeiro. Sempre se sente desprestigiado. Exatamente. Então, a gente está hoje montando projetos específicos para o torcedor do interior. Para o torcedor da capital, acaba que o jogo ainda é algo muito forte para o cara se associar. Então, eu preciso ter um alinhamento com meus parceiros, com o Mineirão, para melhorar a experiência dele. Porque é isso que vai trazer ele para o jogo. E aí, eu vou dar um outro exemplo. Lá em Salvador, o sócio do Bahia tem 50% de desconto na cerveja dentro do estádio. Então, ele paga R$ 3,50 na lata. Então, relativamente, é um preço até próximo do que ele pagaria do lado de fora. Então, quando ele tem um preço que é competitivo, mesmo dentro do estádio, e lá são sete latas de cerveja que ele pode comprar com 50% de desconto, eu consigo trazer ele antes. Aí, eu evito o gargalo dos 15 minutos. Essa é uma ideia para cá também, não. A gente tem que tentar todas as alternativas. Porque aí, lá, a Fonte Nova tinha um parceiro, lá ainda tinha um complicador. Porque o Bahia é Brama e a Fonte Nova é Itaipava. Eu não podia ativar com a Brama. Então, a gente teve que negociar com a empresa terceirizada do Catering, que só poderia comprar Itaipava. Aí, o cara falou, ah, não vou dar desconto, porque se eu der desconto, eu vou cair em faturamento. Aí, a gente teve que ir para o risco. Chegou, ó, quanto é que você faturou? Aí, o cara, no último ano, número hipotético, faturei um milhão. Então, pronto, eu lhe garanto que você vai faturar a mesma coisa. Se você faturar 900 mil, o clube vai complementar aqui mais 100 para você não ter perda. Você topa, ele, beleza, topa porque eu não tenho risco. O risco ficou com o clube. E aí, aconteceu o que a gente já imaginava. Na realidade, aumentou o faturamento dele. Porque o que acontece muito, lá, usando o exemplo das sete cervejas, o torcedor chega, para ele não pegar a fila, ele compra as sete de uma vez. E, às vezes, ele não bebe as sete. Então, esse no-show da cerveja vira 100% receita. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.